Estamos aqui em Eusébio, Ceará. O papo vai, papo vem. Estou aqui com Paulo Holanda Filho. Quem não se lembra, em 2002, o Brasileiro de Kart, disputou pau a pau o título da Sudã com o Rubem Carrapatoso, campeão mundial que foi campeão na época. Rapaz, aquele campeonato, eu lembro, o kartzinho amarelo, a torcida toda para você. Você chegou na bateria final com o Carrapatoso. E daí, o que aconteceu? É isso mesmo. A torcida estava... muita gente torcendo. Você piloto da casa tinha muita gente aqui, compareceu mesmo. Foi bem disputado, estava rápido, tinha um equipamento muito bom na mão. Infelizmente, na última bateria, numa tentativa de ultrapassagem, eu acabei me chocando com ele e perdendo o título. Mas foi uma prova bem disputada. Nós disputamos as quatro baterias pau a pau, como você disse. E estamos aí de novo. Estamos aqui em 2008 agora, tentando ir mais uma vez. E é isso aí. Aqui você vai enfrentar Ginenez, Dirani, Nicastro. Você acha que o pega vai ser difícil também? É, aqui também vai ser bastante difícil. Como você falou, tem grandes pilotos. Eu, por ser piloto aqui do Ceará, fica bem mais difícil correr fora, entendeu, por causa de custo, essas coisas. Mas estamos aqui, estamos dentro de casa, estamos trabalhando bastante, para ver se a gente consegue um resultado bastante positivo de novo. É aí, esse é o Papo Vem, Papo Vai, do Alcarte.net. Estamos aqui em 2008.